Ah, se eu fosse o primeiro, seguros nem terceiros, tomaria o meu lugar Hoje eu vi o lindo, lindo, anjo, 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 anjo Lembra o meu anjo, é que eu vi o lindo, anjo, anjo, anjo Lembra o meu anjo, 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 anjo Eu prefiro acreditar, que era mentirar, é lindo demais, num só olhar, é inspiração demais Pergunta ali, oh, mas os velhos novos não queriam me enganar Pergunta ali, tudo que vai ser mal Senhora menina, minha vida senhora me desmantelou Avisou seu lindo, visual, pressa retina Avisou sua voz, se o próprio canto em cantor Hoje eu vi o lindo, 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 anjo, 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 anjo Ah, que eu lhe compitei E me deu só pra ver o desistir E eu segui no fim pra me encontrar